Bom dia, os palestrantes que dão cursos de treinamento nas empresas diziam que era preciso aprender a fazer com limão, que a vida apresenta uma limonada, com bastante açúcar, quer dizer, tirar dos momentos difíceis, boas lições e boas produções. Então, este livro que a Mirna apresentou, Casos da Minha Casa, é o exemplo disto. Quando eu dava aula, a pior coisa do magistério é aplicar prova e a segunda pior coisa é corrigir prova. Porque o professor geralmente faz a prova para prejudicar o aluno, depois ele fica arrependido. Então, eu achava muito chato dar prova. E quando o aluno estava fazendo as provas, eu falei, eu vou brincar com a minha memória. Eu vou começar a ver quanto mais eu consigo lembrar da minha vida, voltar no tempo. E eu comecei a me lembrar. E eu comecei a escrever as coisas que eu me lembrava, que eram os casos que aconteciam dentro da minha casa, onde eu nasci e aqui. Por isso, este livro, Casos da Minha Casa, é o limão, que nós fizemos uma limonada docinha com ele, porque aí eu deixava os alunos colarem em paz, eu fazia o meu exercício de memória e perpetuava alguns casos interessantes da minha casa. E eu agradeço à Mirna por me apresentar nesta vida tão improdutiva, com dois produtos tão gostosos que são esses livros. Bom, esse tema, que foi imposto, eu falei com a Mirna, ele é um tema delicioso, ele é uma bola de boliche sem furo, porque é difícil de pegar e de carregar. Mas, para nós estudarmos uma personalidade, para nós estudarmos qualquer tema da doutrina espírita, é impossível fazê-lo sem termos estudado antecipadamente Jesus. porque, de fato, Jesus é o único elo de ligação entre a humanidade e Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E isto nós vamos descobrindo na medida em que estudamos a doutrina espírita. Nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia, nos conduz a Deus com tanta segurança, num caminho tão sereno, num caminho tão limpo, quanto a doutrina espírita. Sérgio Aleixo, em seu livro, O Mais Profundo Religar, nos mostra isso muito claramente. O que é, como é, como se processa, como executamos, como aproveitamos, como nos encaminhar neste caminho que é a religião espírita. Teve um poeta brasileiro que disse a respeito dos seus pensamentos, eu não apresento um novo caminho, e sim uma nova maneira de percorrer o caminho. Isto é, estudar a doutrina espírita. E, dentre todas as virtudes do Cristo, vamos focar inicialmente apenas uma, que é a capacidade que ele teve, tem, e Kardec deixa isso muito bem claro, de trazer, de mostrar para nós a grandeza divina em tudo que há no mundo e em todos que estão, estarão, ou estiveram no mundo. Jesus conseguiu mostrar isso de uma maneira bem singela. e é preciso ter olhos de ver. Não pode ser confundido com misticismo, espiritualismo, ritual. Por isso, o ritual perturba a caminhada do cristão. porque nós nos atemos ao ritual, não nos atemos à mensagem. E Jesus mostra essa grandeza divina nas criaturas e nas coisas. E Emmanuel registra. Eu fragmentei uma mensagem de Emmanuel chamada pureza, onde isto fica muito bem claro. Diz assim Emmanuel, para muita gente a manjedoura era um lugar desprezível. Entretanto, ele, Jesus, via Deus na humildade da manjedoura. Transformou a estrebaria em poema de excelsa beleza. Se nós pensarmos na manjedoura como um curral cheio de animal, piolho, carrapato e pulga e estrume, ali nasceu o Cristo. E ele transformou aquele lugar fétido em poema de excelsa beleza. Transformou para o mundo. Nós falamos em manjedoura e imaginamos algo super, hiper, sublime e é um curral. Para muita gente, prossegue, Maria de Magdala era uma mulher sem qualquer valor pela condição obsediada que se apresentava em público. E Jesus via Deus naquele coração feminino e a transformou em mensageira. Para muita gente, Simão Pedro era um rude inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, Jesus via Deus no espírito atribulado e atormentado do pescador analfabeto, menosprezado pelo povo e ele o transformou em paradigma de fé para toda eternidade. Qual é a mensagem que Pedro deixa para nós em seu desencarne? Humildade. O homem rude, bronco, teimoso, queixo duro, questionador é o símbolo da fé. O Cristo descobre isso lá no cantinho do coração de Pedro. Para muita gente, Saulo de Tarso era o guardião intransigente da lei antiga, vaidoso, perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, Jesus via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe a mais importante tarefa. Qual foi a tarefa de Paulo de Tarso? Divulgar o cristianismo mundo afora. Exatamente isso. Jesus foi lá naquele coração violento e semeou o cristianismo. Olha que mensagem fantástica. E como pode, numa leitura atenta, nos despertar. Nós sabemos que Saulo encontrou o Cristo no seu caminho para Damasco. Eu não vou me ater nas perseguições, nas mortes, porque este não é o objetivo e nem é o mais importante da vida de Saulo. Lendo a biografia de Saulo, ricamente escrita por vários e vários pesquisadores, nós vamos encontrar um homem extremamente culto, um artista, um conhecedor profundo da lei mosaica e um homem disciplinado e obediente, faltando a ele apenas, neste apenas, a crescer o amor que ele não aprendeu na escola, que ele não aprendeu no lar, que ele não aprendeu dentro da sociedade em que ele foi criado. O dia que ensinaram a ele a mensagem de amor, todo aquele bem que estava canalizado para algo que ele entendia ser a verdade, a defesa radical da lei mosaica de Israel, ele virou a direção e passou a divulgar o bem. Olha a importância da educação. Paulo é também sinônimo, exemplo vivo da importância do que nós ensinamos aos nossos filhos, da direção que nós propomos para a vida dos nossos filhos, da nossa família e do nosso país. Quando nós falamos este país não tem jeito, significa que nós não temos jeito. Não são eles, somos nós. Quando a gente joga eles, significa que nós erramos escondidos no manto do ninguém. Mas antes do encontro de Saulo com o Cristo em Damasco, tem um outro encontro, quando Saulo determina a morte de Estevão. Quem não leu, leia, quem leu, leia de novo o romance Paulo e Estevão. Não é romance porque é inventado, é romance porque é uma história, uma biografia romanceada, facilitada na riqueza das palavras do autor. Ali, no trecho em que Estevão está sendo apedrejado em nome de Israel, na hora que ele está tombando, semi-quase morto, quase desencarnado, ele olha e olha Saulo. e Saulo olha a Estevão e vê no olhar daquele desencarnante a paz, a serenidade. E aquilo perturba profundamente, Saulo, o olhar de paz. E ele se pergunta como aquele homem consegue paz com tanta dor, com tanto flagelo, as pedras lhe cortando as carnes. e ele sai em perseguição, foi o maior momento da vida dele, olha como a ganância, a ânsia de progresso profissional é perigosa. Porque ele condenou aquele homem e matou outros tantos, ele queria progredir na profissão de rabi. Aí a gente diz, não, eu faço isso porque eu preciso crescer profissionalmente, nós constrangemos a lei, nós furtamos, lesamos, enganamos, todo mundo faz. Fulano fez e é presidente daqui, dali, daculá, o outro é senador, o outro é advogado, o outro é isso, todo mundo dá golpe em todo mundo, foi a mesma coisa que ele fez, só que ele constrangia e nós também constrangemos a lei maior que a lei do Cristo. A lei de Deus que vem através do Cristo. Olha a importância disso. E Saulo segue na sua perseguição, chega no caminho de Damasco que o Cristo está de frente para ele e pergunta a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde, quem és tu? E os seus seguranças, os seus servos, olhando sem nada de enxergar, vendo o homem mais importante, conversando com nada, e disseram, pirou, o sol fritou o cérebro dele, e ele vendo a luz de Cristo que é dado ao chão, e Jesus responde a ele, eu sou Jesus a quem persegue-se, e ele cai ao chão. A cegueira física é o menos importante, naquele momento imóvel, jogado ao chão, sendo sacudido pelos seus empregados, ele começa a pensar, examinar os próprios erros, ninguém o acusou de nada, ninguém viu nada, só ele viu, então o juízo final não é esse grande tribunal sanguinário, Deus vingativo, é a nossa consciência nos chamando, preste atenção onde você está errando, preste atenção onde você está caminhando, e aquele exame de erros, ao invés de revolta, cedeu lugar a uma trégua, e as atividades puramente mudanas de Saulo foram suspensas, e o caçador de hereges, também passou a ser caçado pela própria consciência, ninguém apontou o dedo para ele dizendo, você fez isso, aquilo, aquilo, outro, que serve para nós de lição, eu falo a verdade mesmo, porque a verdade tem que ser dita, você fez isso, 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 aí nós desabamos o porrete no colega, e deixamos o colega chateado, triste, aborrecido, ninguém acusou Saulo de nada, e ele então se recuperou, saiu ao lado do seu amigo e socorrista, e ele ficou entusiasmado, como nós também ficamos, quando descobrimos o Cristo, e foi procurar os seus amigos e dizer tudo o que havia acontecido, e o que aconteceu com ele, quando ele chegou lá e falou, rapaz, eu encontrei Jesus, olha que coisa, a morte não existe, nós estamos indo no caminho errado, não é isto, o judeu virou para ele, você é louco, usou contra ele a mesma violência verbal, e por respeito, não a física, ao menos naquele momento, que ele usara para perseguir os homens do caminho, que seriam posteriormente chamados de cristãos, ouviu, foi até a sinagoga e ouviu toda a chuva de impropérios, palavrões dos mais altos ou baixos, escalões, foi chamado de traidor de Moisés, porque de fato o era, foi chamado de covarde, pois se apresentava como tal, nós não podemos perseguir, dizia ele, mas a lei dizia que tinha que se perseguir, se eu fujo a lei, eu sou covarde, então, não há, por parte do judeu dentro da visão judaica, nenhum erro grave, se você chegar lá a Israel hoje e disser assim, olha, não mate aquele homem, porque não ser judeu, ele é seu irmão, meu irmão, não, ele é libanês, eu sou judeu, tem que morrer, eu sou o escolhido, eles estão assim até hoje, não há diferença nenhuma, emocionalmente, espiritualmente, as reencarnações ali são viciosas, blasfemo, pecador, cão do caminho, Paulo de Tarso, o cão do caminho, para, como ele precisava de ser chamado toda hora para ver que o Cristo estava presente, quando a turba o ameaçava de espancamento, apedrejamento, porque era o que ele merecia, segundo a lei, por um traidor, a morte é a pedra, não foi assim que ele executou tantos, mas Deus não desampara ninguém, surge do meio da turba um homem mais velho e convoca todos os revoltados para a leitura e a oração de um salmo, tudo se acalmou, Saulo ficou salvo naquele momento, físico, não foi agredido fisicamente, leram o salmo e aí o líder falou, vamos embora e deixemos esse traidor, não vamos apedrejá-lo em homenagem e respeito a sua vida até ontem, mas a de hoje você merece, e ele então sai, saem todos e ele fica ali, o velho judeu passa por ele e diz assim, lamentamos o ocorrido, o homem de ontem é hoje um galho de espinhos e Saulo fica sozinho na sinagoga, o que aos olhos ligeiros parece uma salva, foi salvo, se deu bem, nós que gostamos tanto que nos dá bem, se deu bem nessa, saiu na boa, mas aquele homem acostumado a ser aplaudido, bajulado, abria a boca e já pedia um bis, naquele momento sozinho na sinagoga, ele experimentou pela primeira vez aquilo que ele impingiu a tantas pessoas ao longo da vida, repúdio, solidão, abandono. caiu ao chão todo o seu orgulho e ele descobriu aquilo que nós precisamos descobrir, que os louros do mundo são efêmeros. e que ele estava não encerrando a luta, mas começando. Ele foi banido, varrido, escorraçado de casa, da casa dele, da casa do Deus dele, do Deus de Israel, do Deus que elegeu aquele povo sozinho, abandonado, sem ninguém. o campo de batalha agora era outro, mais duro, mais perverso. Os galhos, os espinhos do galho que se referiu o velho judeu não eram maldição dos outros xingamentos impropérios, mas era, sim, lutar contra a sua vaidade. Aquela vida inteira de quase 30 anos, ele tinha poucos, 20 e poucos anos, uns falam 28, 24, porque não havia registro. Então, aproximadamente 28 anos de uma vida regada de todos os bens, as benesses do mundo, agora ele vai descobrir que a vaidade é o seu maior inimigo. É o obstáculo que ele tem que vencer a qualquer custo, a qualquer preço, renunciar a si mesmo para começar a caminhada. E, lógico, claro, evidente que ele sofria, que ele começou a sofrer com esses porquês. Por que eu tenho que abrir mão? Por que fizeram isso? Será que eles não enxergam que o bem é presente, que o Cristo é o bem? Eu estou sofrendo porque defendo, divulgo o bem? Isso é injusto. O mundo está errado, o mundo está contra mim. Se eu tivesse arma, eu matava todo mundo e impunha o bem. No auge da sua bronca, ele se lembrou do seu socorrista. A hora que ele chegou cego, a estalagem que todo mundo imagina um hotel, um resort, água de coco, música ambiente, LCD na parede, garçom, frigobar, ar-condicionado, um buraco na pedra com uma cama de tábua, um piso de pedra, quando havia, se não era areia mesmo, uma cuia de qualquer coisa, um pouco d'água no coité. Essa era o lugar onde ele foi socorrido por Ananias. E ali Ananias lhe apresentou o cristianismo, retirou-lhe as vendas físicas, todo mundo fica impressionado com a... ficou cego, oh, e agora está enxergando. Isso é o menor importância, tem a menor importância. O importante foi que caiu a cegueira espiritual e ele, no auge da sua revolta, se lembrou e se confortou com as palavras de Ananias, quando Ananias lhe relatou que Jesus disse, quanto importava sofrer por amor a seu nome. é preciso, disse Ananias, morrer para o mundo para que o Cristo viva em nós. Mas não significa se esconder atrás do muro dos mosteiros, se enfurnar nas cavernas, se enredar no Velho Testamento das proibições. morrer para o mundo da vaidade, do orgulho, o mundo do eu, o mundo do eu sou maior, eu sou importante, eu sou bonito, eu tenho 60 anos, mas pareço que tenho 40 porque eu estou cheio de botox. Outro dia um rapaz falou comigo assim, Irie, você está velho. Eu falei, mas eu enrugo a testa, você não. a cara de tamanco, lisa, sem expressão, o que significa que a vida daquela pessoa é motivada pela aparência física, portanto, não há expressão da alma. Morrer para o mundo, para viver para o Cristo. E logo depois dessa lição, Ananias convidou ao recém recuperado para uma reunião dos amigos do caminho. Ele acostumado com a sinagoga cheia de pompa, circunstância, estrado para falar, os mais importantes do lado, os menos do outro. Me lembro um templo que tem lá em Belo Horizonte, roleta de 5 reais, 10 reais, 15 reais, 20 reais. Os mais importantes do lado, os menos importantes do outro. E Ananias, e Saulo foi para a reunião. Chegou, entrou num buraco que chamavam de casa. E aquela quantidade de pobre, doente, mendigo, tudo. O resto da humanidade é ali a ouvir Ananias contar e ler trechos da vida do Cristo. O que para muitos, para a grande maioria, inclusive para o seu povo que se diz eleito, e faz a guerra mais longa do mundo até hoje, ali, Saulo descobriu duas coisas fundamentais na vida dele e que nós ouvimos aqui na música do coral. Ele descobriu a verdadeira força, o verdadeiro sentido da palavra irmão e a força do sorriso de uma criança. Coisa que ele nunca havia prestado atenção. Naquele momento em que ele passava por uma revolução emocional, ele começou a se descobrir simples, modesto e humilde. apagou. Simples, modesto e humilde. Mas não era ele o humilde. A humildade estava naqueles homens. Simples. Uma outra lição para nós hoje. Nós chamamos pessoas pobres de humildes. Ah, coitado de mim, moço, me dá uma ajuda, eu sou pobre, sou muito humilde, eu moro numa comunidade muito humilde. Primeiro, lugar abandonado agora chama comunidade, sujeito pobre chama humilde, aí você tira uma moeda de um real e dá para ele, só isso, pão duro. Aí eu fico olhando, uai, cadê sua humildade? Ele confundiu humilhação com humildade. então, Saulo se despede dos amigos após longa conversa de aconselhamento com Ananias e diz para ele, vou me recolher, vou fugir do mundo, vou sair daqui para me descobrir e avisa todo mundo que ele vai embora. mas ele não foi se esconder de si mesmo, como fazem os monges, se escondem na clausura para não enfrentar a vida. Ele foi para a longa peregrinação no deserto para se descobrir. Não foi para ficar cantando, não foi para ficar tecendo. Olha, Saulo foi para lá, o homem mais importante se transformou tecelão. Não, não se transformou não, ele era tecelão. Na escola de Rabinos, duas coisas eles têm que aprender, as leis de Moisés, a Torá e uma profissão. Porque, segundo a lei judaica, olha que interessante, nenhum missionário mensageiro de Deus pode viver daquilo que não lhe provenha das próprias mãos. Perguntei a vocês, sabem quem? De quem eles vivem? Da exploração da fé alheia. por isso, não são mensageiros do Cristo, são mensageiros do homem, escondidos atrás do Velho Testamento e das suas batinas. Saulo, lá, fazendo tendas com pele de couro, de cabra e camelo, aprendeu no fundo de si mesmo quem ele era. ele mergulhou na sua própria escuridão, ele se acostumou a estudar, quer dizer, costume, a outra lição que ele nos dá, não é aquela pessoa, ah, eu, Gabriela, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, não, ele se acostumou no sentido de que, reconhecendo os próprios erros, ele não sofria com eles a força da desistência, ele sofria com ele a força da persistência, vou vencer a mim mesmo, vou vencer essa escuridão, o meu silêncio interior fechou-se nesses sentimentos, nessas emoções e ficou ali, não deu importância para as emoções internas, esse movimento lento, gradativo, foi trabalhando em si mesmo, em si mesmo, em si mesmo, em si mesmo, e as luzes interiores vão surgindo de maneiras inesperadas, não precisa ir longe para descobrir Deus, descobre-se no seu próprio interior, e ali, Saulo foi ouvindo as suas vozes, fortificantes, consoladoras, e ele vem se descobrindo, ele vem se descobrindo, de uma maneira tão forte, tão forte, que as pessoas que conviviam com ele não reconheciam. De fato, quando nós começamos a aprender o Evangelho, nós começamos a mudar de dentro para fora, e nós ficamos menos rígidos, menos rígidos, 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 portanto, mais suaves. Se o problema nos abate, ao invés de tombarmos, nós buscamos, nestas luzes que vamos descobrindo interiormente, as forças para enfrentá-los. Não ficamos acusando a vida, acusando o outro. nós tiramos o porquê e trazemos o paraquê. A vida deixa de ser uma penúria para ser uma escola. Se a vida fosse para sofrer, o mundo não seria uma escola, e sim uma penitenciária. Alguém já disse isso. E Saulo, hoje Paulo, descobre exatamente isso. Esta luz interior, estas vozes fortificantes e consoladoras. O grande escritor, magnífico escritor, Leão Deni, nos ensina que todas as criaturas têm duas esferas dentro de si. Uma circunscrita à outra. Uma esfera se manifesta na personalidade egoísta. O eu. O eu das paixões com suas fraquezas e suas insuficiências. Enquanto este eu for a fonte reguladora da nossa maneira, do nosso procedimento, nós teremos uma vida inferior e salpicada de sofrimentos. Não tenham dúvida. Enquanto nós dermos mais importância ao eu egoísta, eu posso, eu vou, eu quero, eu tenho direito, não é assim? Eu vou, eu posso, eu quero, eu tenho direito, eu já sofri tanto, eu dei o meu sangue por essa empresa, essa parede é minha, eu dei o meu sangue. 35 anos nesta empresa. E ele viveu de que nesses 35 anos? Comeu o que? Assistência médica foi de quem? Uma vez, Pedro, essa figura fabulosa, eu gosto tanto dele que eu já chamo ele de Pedro mesmo. Eu penso nele como um amigo, eu vejo, na minha cabeça, Pedro é um velho joia de bater papo. Aqueles caras boa praça, que trabalhou para chuchu, se arrebentou todo. Imagina o que era fazer uma canoa e uma rede. Imagine bem as cordas que aqueles homens tinham, o que era um tecido de um barco, a vela, devia ser uma lona de circo, antigo. Então aquele, eu sou encantado com ele. Então, Pedro estava há 20 dias, 20 dias, atendendo quem? Pobre, miserável, abandonado, mulher, viúva, criança doente, prostituta, aquela turma toda que procura, procura pela dor os socorristas. E aí ele já estava exausto. Quando alguém chegou, aí chegou um grupo muito grande, falou assim, Pedro, nós estamos precisando de roupa. Ele falou, meu Deus, roupa? Não tinha indústria. Lembra disso? Não tinha indústria. Ele não ia lá na, como é que chama? 25, 23, 22 de março, qualquer março daquele lá em São Paulo e comprava as coisas. Alguém tecia. Ele saiu, andou, 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 foi lá no fulano, conseguiu roupa, trouxe roupa, vestiu todo mundo, deu comida, deu tudo. Quando ele ficou, cumpri minha parte que ele estava andando, um dos que foi beneficiado falou, ah lá, mas a peça melhor ficou para ele. Ele sentou no canto e imagino quanta coisa bonita ele falou, não está escrito, porque não se escreve isso, mas ele deve ter falado, aí Jesus chegou perto dele, falou, Pedro, por que você está bravo? Ele falou, senhor, o senhor não está vendo, tem 20 dias que eu não como direito, não durmo direito, dou tudo para todo mundo e agora eu ainda sou ladrão? Ele falou assim, o peixe que você pescou era seu? Ele falou, não, era do mar. Foi você que fez a rede? Foi, mas quem lhe deu a corda? Eu comprei do fulano, falou, então não era sua? Ele falou, não. A roupa com que você vestiu a todos, foi você que fez? Não, eu fui lá e busquei. Eu falei, você está reclamando de quê? Você não fez nada, você só distribuiu o que te deram. Volte e vai trabalhar. Pedro estava ali com o seu eu mais aflorado, embora no trabalho do bem não precisa nem dizer quanto, também não teria eu aqui, a condição de medir esse quanto, esse exemplo de amor, de bondade deste pescador, que é a frase mais bonita, você deixará de ser pescador de peixes e será pescador de almas. É o currículo de Pedro. Enquanto este eu dominava, Pedro sofria. A outra esfera, diz León Denis, é mais profunda, está no mais profundo de nossa alma, é imutável. Entra ano, sai ano, entra século e sai século, está ela lá. Ao mesmo tempo, de sua imutabilidade, é a sede de nossa consciência, a fonte da nossa vida espiritual. e enquanto este centro de ação, enquanto este centro de ação, começa a nos impulsionar, começa a superar, se desentrelaçar do eu, egoísta, as suas vibrações começam a nos impulsionar e revelar potências, até então, ocultas, que o Espírito vai se afirmando com todo o seu brilho, sua beleza, sua força, sua alegria, e nós vamos crescendo, 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 e começamos a nos superar, de repente, nós olhamos para trás, sofremos um insulto, continuamos andando, não damos a menor importância, caminhado, alguns passos, nós chegamos lá na frente, e falamos, opa, peraí, que cara me xingou, ele falou que eu sou ladrão, mas também não significa nada, vamos embora, o eu espiritual, se sobrepõe, ao eu material, ao homem do tempo, ao homem deste mundo, ao homem materialista, ao homem que só quer se dar bem, por isso, a nossa felicidade, não depende de ninguém, ninguém, nenhum governante, é responsável por nossa felicidade, somente nós, vencendo as nossas limitações, quer dizer, potencializando, essas forças que até então estão ocultas, que são do espírito, mas, para potencializá-las, é necessário uma coisa, chamada vontade, chamada vontade, esta força, é uma das maiores potências do ser humano, vontade, que nos atrai para tudo que nós queremos, porque você fez isso, me deu vontade, por que você, vou provocar todo mundo agora, eu não sou de provocar ninguém, vou abrir uma exceção, por que você comeu isso, tudo, o tudo é que é triste, tudo, vai me deu vontade, não é assim, nós somos movidos pela vontade, e vontade, não é razão, é emoção, eu quero saber quem foi o engraçadinho, que disse há uns tempos atrás, duas coisas que eu não aceito, uma que a pomba é o pássaro da paz, aquele bicho é o inferno astral, segundo, quem disse que o homem é um ser racional, nós somos emoção, razão, é só para ganhar dinheiro, para viver a emoção, os fatos mais importantes da nossa vida, foram tomados pela emoção, pela vontade, quantas vezes, não quero provocar ninguém, não é do meu perfil, repito, quantas vezes, o marido briga com a esposa, e fala assim, não sei porque que eu casei com ela, ela fala a mesma coisa lá no outro cômico, não sei porque que eu casei com esse sujeito, ele fica sábado em casa, comendo pipoca, vendo televisão, bebendo e vendo futebol, o dia inteiro, assim, entulho, vira esse entulho, por que que eu casei, você casou porque deu vontade, por que que eu trabalho aqui, porque deu vontade de trabalhar, você entrou na fila, fez teste, puxou saco, de todo mundo, para estar ali, vontade, isto é uma força, que nós não prestamos atenção nela, nós achamos que é instinto e não é, não é, é uma força espiritual, é um imã, que nos atrai para todos os recursos da nossa vida, vontade de viver, vontade de desenvolver, vontade, é o que movimenta a lei da evolução, e a vontade, e a vontade, vem, segundo a intensidade, que atua sobre o espírito, olha só, a vontade, vem segundo a intensidade, a força que vai atuar sobre o espírito, por que você não deixa de fumar, olha, eu já fiz tratamento homeopático, acupuntura, cirurgia, pá, 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 fiz terapia e não paro, quem já deixou de fumar, sabe como é que é difícil, aí eu fumo uma cartela de cigarro, acho que são 20, 20 cigarros, os primeiros 13 eu deixei direto, sem problema, mas aqueles sete finais são duros, porque estes dependem da sua vontade, os outros podem ser retirados com produto químico, terapia, balinhas, chicletes, etc, mas os quatro últimos finais, são a força de vontade, e esta precisa da educação espiritual, porque é ela que vai ativar as vibrações motivadoras, aprimorando, um modo cada vez mais elevado, de educar as nossas sensações e as nossas emoções, olha que coisa, é a vontade que educa nossas emoções, é a vontade que educa as nossas sensações, nos conduzindo a praticar o bem, porque pela vontade própria, eu dava uma surra naquele sujeito, eu falei um dia com um cidadão, falei, olha, você está, a tua sorte é que eu sou espírito, porque senão, eu lhe dava uma surra tão grande agora aqui, que você, ele estava dentro da minha sala, ele entrou na minha sala para me ofender, segundo ele, ele tinha razão, e ele falou tudo o que ele queria, e o que não devia, e eu disse isso para ele, a tua sorte é que eu sou espírito, porque eu aprendi algumas coisas que eu não vou lhe ensinar, vou deixar por conta da vida, porque a minha vontade era começar a lhe dar uma surra, que você passaria por aquela grade ali, aquele portão, fechado, mas eu não vou fazer isso, vou abrir o portão e você vai embora, e nunca mais volte aqui, e se encontrar comigo, eu vou atravessar a rua, para não te ver, porque você desperta em mim, vontades que eu estou educando para ó, então, a vontade é essa força, que vai nos preparar para a convivência com as emoções mais altas da existência, o princípio da evolução espiritual, educar a nossa vontade, educar a nossa vontade, educar a nossa vontade, o que Emmanuel falou para o Chico, Chico falou, tem tanta gente boa, isso vai pegar logo a mim, o que você quer de mim? Ele falou, disciplina, o que mais? Disciplina, e o que? Disciplina, e o que mais? Disciplina, mas só disciplina, ele falou só, se discipline para mim está tudo bem, o Chico não sabia, até aquele momento, que disciplinar era educar todas as suas vontades, já escrevi os 20 livros que você queria, agora eu quero mais não, ah não, tome borracha, agora vamos escrever 100, 200, 300, 400, e a vida inteira, o que ele fez? Ah, era um médium isso, era, mas ele educou a vontade dele, o que exatamente o que Paulo de Tarso fez, educou a própria vontade, retirou-se do mundo, desapegou-se de todas as suas futilidades, e permitiu que o seu espírito redescobrisse em si mesmo, em si mesmo, todas as suas potencialidades, educadas as vontades, as potencialidades que nós viemos acumulando em todas as reencarnações, superam a carne, superam a fragilidade do mundo, e passam a orquestrar as nossas ações. Esse exercício, esse esforço tenaz, naturalmente, naturalmente, quer dizer, sem nenhum salto, sem nenhum milagre, naturalmente, agregará em cada um de nós, como fez em Paulo de Tarso, e outros tantos, mas, principalmente, no nosso tema, Paulo de Tarso, fez agregar emoções, olha só, educado à vontade, vem o segundo passo, ou o terceiro, ou o quarto, não importa, mas o passo é o seguinte, emoções, descobrimos emoções novas, outra, confiança, outra, otimismo. Quem educa a sua vontade, quem esforça-se na vontade de crescer, conquista a capacidade de se emocionar com algo que nunca vira, como fez Paulo ao ver o sorriso da criança, tendo ele convivido com tantas crianças ricas, filhas de famílias bem-sucedidas. E ele foi descobrir, no sorriso de uma criança miserável, tão pobre que nem era mi, era bi-serável. Descobriu a noção de irmão, quando uma velha, desdentada, imunda, faminta, mal conseguiu se erguer, lhe deu um beijo e lhe disse, Deus te acompanhe nesta longa jornada de descoberta de si mesmo pelo deserto. Esta vontade lhe trouxe a confiança. Eu posso ir que não estarei só. E quanto mais ele caminhava, mais sangrava as mãos trabalhando no seu dia, lhe vinha o otimismo de descobrir que não estava sozinho. E foi esse o combustível de Paulo de Tarso. Não foi milagre. Não existe milagre, Dona Isabel já disse. Existe trabalho e progresso. A felicidade é a consequência. Paulo, este homem, se transforma no instrumento de Cristo ao tornar para nós todos, daqueles até os tempos de hoje, palpável e significado, e deu o significado às palavras de Jesus quando ele disse, ele o Cristo, Vós sois a luz do mundo. Paulo de Tarso mostrou para todos nós o significado do que é ser a luz do mundo. Paulo se transforma no veículo de revelação divina para todos nós. Todos. Purificando o seu coração, identificando-se com Deus, aprendendo que a esperança ensinada por Jesus não esmorece na maldade alheia. Ele aprendeu servindo, ajudando e amando. Exatamente o que nós podemos fazer. Basta que tenhamos vontade. Fiquemos com Deus. Muito obrigado. 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 Obrigado.